Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre tráfego pago e no vídeo de hoje será a primeira aula de uma sequência de três aulas sobre como criar anúncio no Facebook Ads do zero. Eu vou te ensinar na prática, na tela do meu computador, como fazer anúncios patrocinados no Facebook e no Instagram desde a criação do gerenciador de negócios até colocar os anúncios para rodar. Você vai aprender a anunciar no Facebook e no Instagram, mesmo sendo totalmente iniciante e leigo no assunto. Eu vou te mostrar todos os princípios e os fundamentos do tráfego pago no Facebook Ads para você realmente entender o que você está fazendo. Vai ser um curso completo, totalmente de graça. Mas antes de mais nada, já vai deixando o joinha no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Eu posto vídeo quase toda semana sobre tráfego pago e marketing digital. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um treinamento gratuito para iniciante e o link do meu Instagram. E vou deixar o meu arroba passando aqui na tela também. Se caso você quiser me acompanhar, é só entrar lá e me seguir. Então, bora para o vídeo! Essa é a nossa primeira aula de uma sequência de três aulas sobre como anunciar no Facebook Ads do zero. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da aula 2 e da aula 3 para você dar continuidade no processo. A primeira coisa que você vai precisar para anunciar no Facebook Ads é ter um perfil. E quanto mais antigo for esse perfil, melhor. E o que é o perfil? O perfil é a sua conta pessoal do Facebook. É a sua conta que você utiliza para postar foto, postar vídeo, curtir publicações de amigo, compartilhar publicações. Esse é o perfil. Ele é a base de tudo. Não tem como fazer anúncio no Facebook Ads se você não tiver um perfil. É através dele que a gente vai criar os próximos ativos, que é o gerenciador de negócios, a conta de anúncio, a página do Facebook, que é a fanpage. Então, se você não tiver um perfil, consequentemente você não consegue criar esses outros ativos e, consequentemente, você não consegue fazer os seus anúncios aqui dentro do Facebook. Eu já estou aqui dentro do meu perfil, que é a nossa base principal. Ele é o nosso ativo principal. E um detalhe importante. O seu anúncio, os seus anúncios, eles não serão exibidos para as pessoas através do seu perfil. Ninguém vai saber que é você que está anunciando. Eles serão exibidos através de uma página, de uma fanpage. Está vendo esse anúncio aqui, patrocinado? Todas as vezes que você vê um anúncio patrocinado, tanto no Instagram quanto no Facebook, é porque tem alguém pagando para que esse anúncio apareça para você. Beleza? Isso aqui é tráfego pago. A pessoa criou esse anúncio através do gerenciador de anúncio do Facebook Ads. Isso aqui é tráfego pago. Está vendo que o anúncio dele não aparece através do perfil dele, aparece através de uma página? Isso aqui é uma página. Olha só. Está até me dando a opção de curtir. Então, o seu anúncio vai ser exibido para as pessoas através de uma página. E essa página a gente vai criar aqui logo adiante. Agora a gente vai criar o nosso gerenciador de negócios, a nossa BM, o Business Manager. O que é o gerenciador de negócios? Ele é como se fosse um escritório. Ele é a área de negócios que a gente cria dentro do nosso perfil do Facebook. É igual eu falei anteriormente. O perfil é a base de tudo. Todos os ativos são criados através do perfil. Então, o gerenciador de negócios é um ativo que a gente vai criar dentro do nosso perfil. Ele é a área de negócios. É lá dentro que a gente cria a conta de anúncio, que a gente vai criar a nossa fanpage, a página do Facebook. É através da página que os nossos anúncios serão exibidos. É lá que a gente cria o pixel. É lá que eu vou cadastrar o meu cartão de crédito para pagar os meus anúncios. Então, lá a gente faz várias coisas, beleza? E como que faz para criar essa BM? Como que faz para criar esse gerenciador de negócios? Você vai entrar aí no seu perfil que você vai utilizar. Abre uma nova guia e digita business.facebook.com.create. Igual está na tela aí. Eu vou dar um zoom na tela para você visualizar melhor. Aí você digita igualzinho aqui, business.facebook.com.create e dá um enter. E a gente vai ser direcionado para essa página aqui. Está vendo? Vamos começar a usar as ferramentas da Meta para empresas. Meta é o grupo que administra o Facebook. E aí, a gente vai criar agora o nosso gerenciador de negócios, a nossa BM. É só você vir aqui, criar conta. Clica nessa opção aqui de criar conta. Aqui nessa etapa vai aparecer três opções. Nome da sua conta e empresa. Seu nome e seu e-mail comercial. Aqui no nome da sua conta e empresa, você vai colocar o nome da sua BM. Eu gosto de colocar BM, por exemplo, 01 BM. Só que eu vou colocar aqui, 0001. BM 0001. Essa é a primeira. Seu nome vai ser o nome do perfil. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o meu nome. William Gonçalves. E aqui no e-mail comercial, você pode colocar o e-mail do perfil ou um e-mail profissional que você tem. Então, eu vou colocar aqui o e-mail desse perfil. E vou clicar em enviar. Está vendo que apareceu um erro aqui? O nome escolhido para o seu negócio não é válido. Qual o nome? Esse aqui. Então, eu vou tirar um zero. E vou deixar só BM001 para ver o que vai dar. Vou clicar em enviar. Sempre que der um erro no nome assim, você vai lá e altera, muda alguma coisa que vai dar certo. Eu tirei um zero. Tinha três zeros aqui. Eu tirei um e ficou BM001. Está carregando. Olha só o que apareceu aqui. BM001 foi criado. Confirmar seu endereço de e-mail. Agora, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu e-mail e vai confirmar esse cadastro da criação desse gerenciador, dessa BM. Se for o de e-mail, a mensagem vai chegar lá na aba social. Lá na aba social, você verifica lá que vai estar lá. Eu vou abrir aqui, então, o e-mail. O meu endereço de e-mail aqui onde eu recebi essa mensagem. Está vendo aqui? Confirme seu e-mail comercial. Vou abrir aqui e vou clicar nesse botão confirmar agora. Está vendo? E vou clicar aqui na opção, não perguntar novamente. E vou clicar em confirmar. Ele vai me direcionar para dentro do meu gerenciador de negócios, para dentro da minha BM. Agora que a gente já criou o nosso gerenciador de negócios, a nossa BM, a gente já foi direcionado aqui para dentro do gerenciador, a próxima etapa é criar a nossa página do Facebook, a fanpage. É através da página que os nossos anúncios serão exibidos. Mas antes da gente criar a página, se caso você, quando concluir a criação do gerenciador, se deparar com uma página tipo essa aqui, escrito Meta Business Suit, está vendo aqui? Meta Business Suit é só você alterar para a versão padrão do gerenciador, que é essa versão aqui. Está vendo aqui? Esse aqui é o gerenciador padrão. E como que faz para alterar aqui o Meta Business para o gerenciador padrão? Assim que você se deparar com uma página tipo essa, com esse painel aqui, escrito Meta Business Suit, você vai descer lá no canto inferior esquerdo, lá embaixo. Está vendo aqui? Clica na opção de ajuda e aí você vai para essa opção aqui, ir para o gerenciador de negócios. Está vendo aqui? Se não tiver a opção de ajuda, pode estar escrita a opção de dar feedback ou help. Vai ser uma dessas opções. Quando você clicar, vai aparecer a opção de ir para o gerenciador de negócios. Você clica e aí ele vai atualizar automaticamente e vai cair aqui no gerenciador de negócios da página inicial da BM. Essa aqui é a página inicial da BM, já tem uma conta de anúncio aqui, está vendo? E duas páginas. E é dessa forma que a gente altera o Meta Business para o gerenciador padrão. Isso aqui é outra BM, está vendo aqui que é BM01, a outra que eu criei agora há pouco é BM001. É por isso que aparece duas páginas aqui e já tem uma conta de anúncio criada. Então, se você, quando concluir a criação do gerenciador de negócios, você se deparar com aquela página do Meta Business, é só você seguir esse processo que eu te mostrei aqui na tela para você alterar, mudar para o gerenciador padrão. Então, eu vou fechar aqui e vou voltar. Vou fechar aqui também e vou voltar aqui para o meu gerenciador padrão. Agora, eu vou criar a página do Facebook, a fanpage. Como que faz isso? Eu vou vir aqui na opção de páginas, está vendo aqui no canto esquerdo? Clica aqui em páginas. Aí você vem e clica na opção de adicionar e clica em criar uma nova página. Aqui eu vou colocar marca ou produto, você pode escolher a categoria que você quiser. Eu vou colocar marca ou produto. Aqui a gente vai colocar um nome para a nossa página. Lembrando que o ideal é você ter uma página relacionada com um nome relacionado ao produto que você vai promover. Se você tem uma loja online, alguma coisa assim, você faz com o nome da sua loja. Se você vai vender algo, você faz de acordo com o produto que você vende. Eu vou criar uma página de pessoa comum, uma página de uma mulher. Vou colocar a foto de uma mulher, o nome de uma mulher, que eu vou promover um produto de beleza feminina. Então, eu vou colocar aqui o nome Camila Soares. Coloquei aqui Camila Soares. Vou escolher aqui uma categoria. Aí aparecem várias categorias aqui. Vou ver se eu acho a opção de beleza, saúde e beleza. Vou clicar aqui em saúde e beleza. E vou clicar na opção de criar a página. Está carregando. Prontinho, a nossa página foi criada. Está vendo aqui? A página já aparece, está sem foto. Como que eu faço para acessar a minha página? É só vir aqui, ver página. Está vendo? Clica aqui na opção de ver página. Já estamos aqui dentro da página, a nossa fanpage que a gente acabou de criar. Isso aqui é a página. Isso aqui não é o perfil. Só que eu estou aqui dentro da minha página através do meu perfil. Como que eu faço para administrar totalmente a minha página para eu fazer alterações, colocar foto e fazer as publicações? Você vai vir aqui, está vendo que aparece a fotinha aqui do perfil? Você vem aqui, clica e aí vai aparecer aqui todos os perfis. Está vendo? Você clica aqui e aí você seleciona a página que você quer. Ele vai atualizar, o Facebook vai atualizar e vai cair na página. Está vendo? Agora eu tenho acesso total à minha página do Facebook que eu acabei de criar. Aqui é importante você colocar a foto de perfil, uma foto de capa. Está vendo aqui? Você clica na opção de adicionar uma foto de capa. Coloca uma foto de perfil. Eu vou colocar aqui uma foto de perfil. Vou clicar em carregar. Está vendo? Eu clico em cima da foto. Vem aqui em carregar a foto. E aí você seleciona a foto que você quer e clica. Ele vai carregar e você clica em salvar. Prontinho, coloquei aqui a minha foto de perfil. Eu não vou colocar uma foto de capa, senão vai demorar muito para fazer essas edições aqui. Essa foto aqui não é de uma pessoa real. Essa foto foi criada através de inteligência artificial. Como eu fiz uma página de mulher, eu coloquei uma foto de mulher. E como que você faz para pegar essas imagens, essas fotos de pessoas criadas por inteligência artificial? Abre uma guia aí e digita isso aqui. Está vendo? Digita igualzinho. Está aqui. Esse site aqui. Dá um Enter. E aí vai aparecer várias fotos aqui. É só você clicar aqui. New Imagem. New Imagem. Vai aparecer várias fotos aí. Tanto de homem quanto de mulher. Essas pessoas não existem. Elas foram criadas por inteligência artificial. Você pode fazer o download aqui e utilizar nas suas páginas do Facebook. Depois disso, depois que você colocar a foto, a foto aqui no perfil, a foto de capa, é só você vir aqui na opção de sobre e preencher esses dados aqui. Está vendo? Você pode adicionar um endereço se você quiser. Adicionar um telefone, adicionar e-mail, site. Quanto mais informações você fornecer para a sua página, melhor. Mais segurança você passa aí para o Facebook. E uma coisa muito importante que você pode fazer aqui é vincular o seu WhatsApp ou o seu Instagram aqui dentro da sua página do Facebook. Como que faz isso? Você vem aqui na opção de configurações. E aqui você vai vir na opção de contas vinculadas. E você pode conectar o seu Instagram. Se você tiver um Instagram profissional para promover o produto. E também pode conectar o WhatsApp se você for utilizar o WhatsApp em suas campanhas. Lembrando, não é obrigatório ter uma conta no Instagram para que seu anúncio apareça no Instagram. O Facebook vai mostrar o seu anúncio no Instagram normalmente, mesmo você não tendo uma conta lá. Ele vai simular uma conta com o mesmo nome e com a mesma foto da sua página do Facebook lá dentro do Instagram e o seu anúncio vai aparecer lá normalmente. Agora a gente pode voltar aqui para a página inicial da nossa página do Facebook. Lembrando que eu estou dentro da minha página do Facebook. E se eu quiser voltar para o meu perfil do Facebook, é só eu vir aqui no canto superior direito. Está vendo aqui? Clica no canto superior direito. Clica aqui. Aí você clica nessa rotatória aqui para alternar, para mudar para o seu perfil pessoal. Aí você vai para o seu perfil. No momento eu estou aqui dentro da minha página, a minha fanpage que eu acabei de criar. Aí você coloca a foto de capa na sua página. Coloca a foto de perfil. Preenche as informações aqui na opção de sobre. Preenche essas informações aqui. Está vendo? Informações jurídicas. Quanto mais você conseguir preencher essas informações, melhor. Quanto mais informações você colocar aqui, melhor. E um outro detalhe que é muito importante vocês fazerem aqui é o seguinte. É favoritar os links que vocês mais vão utilizar aqui dentro. Quais são esses links? O link do perfil do Facebook. Como que faz para favoritar? Você acessa aí o seu perfil. Eu vou voltar aqui para o meu perfil. Vou vir aqui, está vendo? Vou alternar. E vou voltar para o meu perfil. Esse aqui agora já é o meu perfil pessoal. O perfil que eu usei para criar o gerenciador. Como que é o favorito? Você vem aqui nessa estrelinha, está vendo? Clica nessa estrelinha. Coloca o nome lá Facebook. Clica em concluir. Quando você abrir uma guia, ele já vai aparecer aqui. Está vendo na barra aqui em cima do seu navegador? Quando você clicar aqui, já vai direto para o seu perfil. Favorite também a BM, o link da sua BM, do seu gerenciador de negócio. Como que faz isso? Abre uma guia ou você pode vir aqui, está vendo? Aqui é a parte da configuração da sua BM. Essa etapa aqui é a parte de configuração da sua BM. E qual que é a página inicial da sua BM? Abre uma guia. Digita business.facebook.com. Sem o create, está vendo? Só o .com. E dá um enter. Está vendo aqui que a gente foi direcionado para o Meta Business, daquela página que eu acabei de criar, da página Camila Soares? A gente não quer usar o Meta Business, a gente quer usar o gerenciador padrão, o gerenciador de negócio padrão. Como que eu faço para alternar? Eu ensinei para vocês aí anteriormente. Vem aqui no canto inferior esquerdo, clica na opção de ajuda. Pode aparecer help ou dar feedback. Vocês clicam aí. E clica na opção de ir para o gerenciador de negócio. A página vai atualizar automaticamente e vai mudar para o gerenciador de negócio padrão, para a BM padrão. Pode aparecer, quando você clicar aqui, ir para o gerenciador de negócio, pode ser que apareça uma telinha aqui com algumas opções. Marca qualquer coisa e clique em cancelar ou concluir, que a página vai ser atualizada e vai mudar para o gerenciador padrão. Eu vou clicar aqui, ir para o gerenciador de negócio. Ele atualizou automaticamente. Não apareceu aquela telinha. O meu já foi direcionado aqui direto para a minha BM, para o meu gerenciador de negócio padrão. Está vendo que não tem conta de anúncio, porque essa BM é nova, a BM001, acabei de criar. Não tem conta de anúncio. Aquela outra que eu mostrei, que tinha uma conta de anúncio, é uma outra BM. É essa aqui, essa BM01. A que eu criei agora é a BM001, está vendo? E a página Camila Soares, que foi essa página que eu criei agora há pouco, que é a página que vai exibir os nossos anúncios. Então, o que a gente vai fazer agora é favoritar essa página aqui da BM. Então, você vem aqui na estrelinha, aqui em cima, no canto superior direito, clica aqui, e aí você clica aqui, BM001. Porque aí eu sei que é essa BM que eu acabei de criar. Vou clicar em concluir. E agora, se você abrir uma guia, vai estar aqui, BM001. Está vendo? Vou clicar nela. Ela direcionou novamente para o Meta Business, e aí você faz aquele... sempre que for direcionado para o Meta Business, você volta para o gerenciador padrão. Vem aqui no canto inferior esquerdo, clica aí para o gerenciador de negócios. E aí a gente vai ser direcionado novamente para o nosso gerenciador de negócios padrão, que é a BM padrão. Em resumo, o que a gente fez nessa primeira aula? A gente criou o gerenciador de negócios, que é isso aqui, que é a nossa BM. A gente criou o gerenciador de negócios. E a gente criou a nossa página do Facebook, a nossa fanpage, que vai ser através da fanpage, que os nossos anúncios serão exibidos. No caso, a fanpage é essa aqui. Está vendo a fanpage aqui? Se você clicar aqui na opção de ir para a página, você vai ser direcionado para dentro da sua fanpage. Para você mudar do perfil para a sua fanpage, é só vir aqui no canto superior direito. Está vendo que está a foto do meu perfil aqui? Clica e muda aqui. Ou você muda nessa rotatória aqui, ou você vem aqui em todos os perfis e clica na página que você acabou de criar para você tomar conta 100% dela. Você vai ser direcionado para dentro da página e aí você pode fazer as alterações. Então, a gente criou o nosso gerenciador de anúncios e criou a nossa página. Na aula 2, a gente vai dar continuidade no processo. Eu vou deixar o link da aula 2 e da aula 3 aqui na descrição desse vídeo para vocês darem continuidade nesse processo de criação de anúncios dentro do Facebook Ads do zero.